Esse vídeo é um oferecimento Loja Red Jogos E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal Mas antes de falar do jogo, já se inscreve no canal Já dá aquele joinha da confiança pra ajudar na divulgação E o jogo de hoje meus queridos É essa aula de história que é Lisboa Lançado no Brasil pela Mandala Jogos Do grande designer português Vital Lacerda Um jogo de 1 a 4 jogadores Vai levar ali aproximadamente 120 minutos ou um pouco mais E as mecânicas são gestão de mão, colocação de peças E controle e influência de área Qual é o esquema do Lisboa? Cada jogador é um membro da nobreza E tem que usar sua influência pra ajudar a reconstruir Lisboa Depois do grande terremoto de 1755 O terremoto foi tão sinistra Que junto com ele vem um tsunami e um grande incêndio Também naquela época tudo era nominado por vela, né cupide? Balançou tudo, caiu uma vela no chão, lambeu geral Lisboa foi quase 100% destruída Então seu objetivo é comercializar produtos com outros países pra ganhar dinheiro Retirar os entulhos e construir novas lojas e prédios públicos pra cidade Vamos pro bloco 2 onde eu explico um pouco melhor as regras e mostro os componentes Você começa com 5 cartas E você pode fazer 2 tipos de ação Pegar uma das cartas e colocar no seu portfólio Ou pegar uma carta correspondente aos nobres e colocar na corte Quando você escolhe colocar no seu portfólio Se for uma carta de nobre você vai colocar em cima Se for uma carta de tesouro você vai colocar na parte de baixo Quando você usa uma carta de nobre assim que você coloca Você ganha o benefício ou paga o custo dela que tem aqui embaixo Nesse caso eu vou colocar a carta aqui E ganho um recurso de ferramenta e coloco no meu portfólio Feito isso eu posso escolher vender um dos meus recursos E colocar num navio de qualquer jogador Ou negociar com os nobres pra poder fazer as ações estatais deles Pra vender o produto eu pego o produto e coloco no navio disponível Eu só posso colocar a quantidade de produtos igual a quantidade que ele permite nesse navio Ele sendo meu navio eu vou ganhar a peruca lá em cima E vou ganhar o ouro correspondente ao valor dele no mercado Se eu escolher negociar com os nobres eu preciso pagar o custo do tipo de ação que ele me permite fazer Se for com um construtor eu posso pagar uma ferramenta ou um ouro pra contratar um arquiteto Ou colocar dois oficiais pra influenciar a corte No Marquês de Pombal eu posso pagar um livro ou um ouro pra construir um manau Ou produzir nas minhas lojas em Lisboa Se for no Rei Dom José I eu pago um tecido ou um ouro pra mover o clero duas vezes Ou ganhar influência com algum nobre da corte Quando eu coloco a carta do tesouro embaixo eu vou receber o dinheiro referente ao mercado Que é esse treco aqui, no caso tá três eu vou reduzir e vou pegar três dinheiros E eu passo a receber o benefício que ele me dá aqui embaixo Nesse caso eu pago um de dinheiro a menos quando for retirar um entulho de terremoto Que é o mais caro deles E também quando eu boto uma carta de tesouro aqui embaixo Eu posso vender produtos ou negociar com os nobres O outro tipo de ação que eu posso fazer é pegar uma carta de nobre e jogar na corte Pra poder fazer as ações que esse nobre me permite Então por exemplo, se eu pegar a carta do construtor e colocar na corte Eu posso fazer até as duas ações dele sem precisar pagar o custo E posso fazer a ação principal dele que é construir uma loja em Lisboa Isso se repete se eu usar o Marquês de Pombal ou se eu usar o Rei Dom José I No Marquês de Pombal eu posso construir a nau, mandar produzir nas lojas E pegar um decreto O decreto é esse esquema de pontuação extra no final do jogo Se eu usar o Rei Dom José I Além de mover o clérigo duas vezes Ou pegar uma influência com a corte Eu posso inaugurar um prédio público Quando sua rodada acabar Você vai pegar as cartas disponíveis ali em cima E completar a mão pra cinco A metade do jogo acontece quando três pilhas de cartas dali esvaziarem Ou um jogador completar duas linhas de entulho aqui embaixo E o jogo termina quando três pilhas de cartas da segunda era terminarem Ou um jogador completar quatro fileiras de entulho Qual a minha dica pra quem vai jogar Lisboa pela primeira vez? No início é fundamental você conseguir ganhar dinheiro e aumentar a sua influência Porque com dinheiro você constrói as lojas E com influência você constrói os prédios públicos Então eu recomendo que você coloque uma carta de nobre na parte de cima do seu portfólio E faça uma ação de construir uma caravela Quando a caravela entra na parte de cima do seu portfólio A influência do nobre e da caravela são somados E você sobe no track de influência No próximo turno você já pode vender produto pra conseguir dinheiro E construir uma loja pra conseguir mais produtos pra vender E antes de falar o que eu achei do jogo Vamos conversar sobre a produção do Lisboa pela Mandala Algumas cópias vieram com bastante erros A minha não veio com nenhum erro aparente Mas eu tenho alguns amigos que receberam cópias com problemas A gente tem que reclamar? Tem! Mas primeiro, entre em contato com o FAQ da Mandala Pra ver o que eles podem fazer por você Não adianta chegar na rede social chutando balde Achando que o mundo todo vai parar pra atender você Porque não vai Até porque grande parte dos componentes vieram da China E a China, meu amigo, é igual pra todo mundo em qualquer lugar do mundo Não é uma exclusividade sua que comprou com a Mandala Então, meus amigos Vamos entrar em contato com as editoras antes de ir pras redes sociais Se a editora te ignorar Aí sim tu vai pra rede social e senta o berro Agora o que eu achei do jogo? Pra começar, minha nota é 9 E só não foi maior porque acima de 9 ele vai entrar no meu top 10 E eu ainda não sei no lugar de quem que ele vai entrar Mas eu acredito que até o final do ano Lisboa vai estar no meu top 10 Mas o porquê disso tudo? Primeiro, o jogo é má aula de história O Vital conseguiu juntar perfeitamente o tema com a mecânica do jogo O esquema de você tirar em tule e colocar na sua gaiola pombalina E com isso ficar mais fácil de você usar cartas É bem maneiro Mas o que me chamou a atenção é que o jogo se regula o tempo todo Um jogador com mais experiência, ele vai ter certa vantagem sobre os outros jogadores Mas sempre que ele fizer uma boa ação, ele facilita a vida dos outros jogadores Por exemplo, quando você constrói um prédio público Você precisa retirar da corte os oficiais do seu projeto Então fica mais fácil pros outros jogadores poderem fazer ações na corte Porque vão ter menos oficiais seus pra causar influência Logo, eles vão pagar menos influência pra isso E quando você constrói uma loja Você vai retirar um entulho da fileira ou da coluna Deixando pro próximo jogador um custo mais baixo pra construir naquela fileira ou naquela coluna Isso é bom porque não deixa um jogador disparar O jogo vai sendo disputado do início ao fim E na minha opinião, o Vital Lacerda tirou onda nesse esquema do jogo se autorregular Bem rapaziada, a gente vai ficando por aqui Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu Curte e compartilha pra ajudar na divulgação Na descrição do vídeo vai ter o link pra página do Aftermath lá no Ludopid Clica nele e se inscreve no canal lá também E também vai ter o link da loja Red Jogos Que tá apoiando a gente e dando uma moral absurda pro canal Assista esses dois vídeos aqui do lado caso você não tenha assistido Um forte abraço e valeu! Um forte abraço e valeu! Um forte abraço e valeu!